Agora eu vou criar o nosso modelo aqui, que vai ser o nosso modelo de tweets, por exemplo, pode ser tweets, posts, qualquer exemplo que você quiser trabalhar. E dentro disso nós vamos criar também o nosso arquivo de migration, definir estrutura da tabela e já vai rodar também nossos migrations aqui também. Então o primeiro passo é criar o nosso arquivo de model. Vou pegar a p.artisan, make dois pontos model. Nosso model vai se chamar, por exemplo, tweet. E eu vou passar aqui o parâmetro, "-m", para ele criar também o arquivo de migration. Model criado, arquivo de migration respondente a esse model também criado. Então dentro de app aqui, models, tem aqui o nosso model tweet. Aqui eu já vou criar o nosso fillable para falar quais colunas desse nosso tweet pode ser preenchido, quando a gente passar o nosso create com array. Então a gente tem a coluna, por exemplo, content, que é do conteúdo. Posso ter apenas isso, se eu quiser colocar mais alguma configuração no nosso conteúdo aqui, ou seja, no nosso tweet, basta colocar, como por exemplo, título, enfim. Apenas o conteúdo, ou body, como você quiser chamar, já está pronto. Então eu vou trabalhar o nosso arquivo de migration também, para criar essa tabela. Então o que eu vou ter aqui no nosso tweet? Vou ter aqui, obviamente, o nosso campo string, que é justamente o conteúdo, o conteúdo do tweet. E eu vou ter também um relacionamento para ligar esse tweet a um usuário, para indicar qual usuário é o dono desse tweet aqui. Quem foi e fez esse tweet? Então essa coluna que eu vou chamar userId, que vai ligar justamente com a nossa tabela user. Então eu crio a nossa coluna aqui, do tipo um zygm.binteger. E aqui agora eu crio a nossa chave estrangeira, nosso fordk. Então vou falar que a nossa coluna userId, ela faz referência, a coluna id, da tabela users, que é justamente dessa tabela users aqui. E eu posso colocar como onDeleteCascade, de forma que se deletar um usuário, automaticamente vai deletar, dependendo do esquema do nosso banco de dados, automaticamente deletar todos os tweeters desse usuário. Faz sentido, para não ficar registro usuário com os aqui no banco. Nosso migration está pronto também, por hora que eu acredito que precisa isso. Depois, obviamente, para essa mais coluna, a gente altera esse nosso migration aqui, eu crio um novo migration para incrementar ele. Então eu vou criar meu banco de dados. Então eu vou vir aqui, vou acessar pelo meu próprio phpMyDmin para criar esse banco de dados. Obviamente que ele vai fazer linha com o mando, pode fazer, tanto faz. Vou chamar ele aqui de, por exemplo, larval curso larval liveware. O charset dele aqui tem que deixar exatamente o mesmo, charset do larval. Então, se você tiver em dúvida sobre a questão do charset para não ter problema de configuração, de acentuação, nem nada, vem aqui no arquivo de config, database e confere aqui como eu trabalho com um banco de dados mais que ele. Confere aqui qual que é o charset que ele está utilizando, ou seja, charset e collection, o tf8mb4. Então aqui é a collection, exatamente a mesma. Nossa base aí está pronta, ou seja, a tabela está pronta aqui, a tabela não, o banco de dados está pronto. Agora eu vim aqui no nosso projeto larval, vim no arquivo de configuração e defino os dados de acesso ao nosso banco de dados. Então eu trabalho com um banco de dados mais que ele, pode ser qualquer outro. O host, no meu caso aqui, como eu estou trabalhando com container docker, então eu coloco o nome do container que está rodando no banco de dados, ou o ipdc container, a porta que está rodando no meu banco de dados, o nome do nosso banco de dados, curso MarableLiveware. O usuário é root e a senha, no meu caso, é root também. Definiu os dados de acesso aqui, agora basta simplesmente ir no meu terminal e rodar o nosso migrations para as nossas tabelas. Olha, foi criar nossas tabelas aqui, tem algum errinho aqui, é importante a gente ver o que aconteceu. Está errado a definição do nosso foreign kit, deixa eu ver o que eu errei nessa tabela aqui. Bem legal acontecer isso que a gente já corrige aqui ao vivo. Vou remover essa restrição aqui de um delete cascade, por enquanto deixar apenas assim, que eu vou controlar isso até mesmo nível de código também. Então, removo essa restrição aqui, tiro essa responsabilidade do banco, e nós vamos ver se era isso que estava dando problema aqui, devido às configurações de banco aqui. Enfim. Como a gente teve um erro aqui no momento de criar, se eu rodar aqui migrate novamente, ele vai dar problema. Então, a gente roda aqui o migrate, dois pontos, fresh. Que vai deletar as tabelas, sem verificar nenhuma restrição nem nada, e vai recriar novamente. Fez o drop de todas as tabelas, recriou novamente e deu tudo certo. Agora sim, então o problema estava justamente naquilo é um delete cascade. Que não tem problema nenhum. Então, nossa tabela está criada, se eu conferir no nosso banco de dados, lá vai ver que tem essas tabelas criadas. Nosso modelo está pronto também. Nosso modelo está pronto aqui. O que eu vou fazer para finalizar? Eu vim aqui no meu model user, primeiramente, e vou definir o relacionamento de um para muitos com tweets. Porque um usuário pode ter vários tweets, e um tweet está ligado a um único usuário. Então, a gente tem o nosso aumento de one to man. Então, aqui no nosso model user, enfim, aqui, e cria aqui o nosso método, que vai recuperar todos os tweets do usuário. Então, public function, tweets, no plural. aqui ele vai retornar um hashman. Então, hashman. E hashman com o nosso model tweet. Não precisa passar nenhuma confuração mais, já que a gente seguiu os padrões de relacionamentos aqui, que o próprio Laravel entende. Ok? Então, isso aqui vai recuperar todos os tweets do usuário. E eu vou criar aqui no nosso tweet, um que vai recuperar qualquer usuário, o autor do tweet. Então, o relacionamento de man to one. Então, aqui é o belongs to. Então, aqui eu retorno user. Vou ver que eu faço um this. belongs to. E pego nosso model user. Está feito. Então, nossos models estão, por enquanto, já ok. os relacionamentos também estão prontos. E o arquivo de migration com a nossa tabela também já está criado. Nossas tabelas já estão criadas. Então, a nossa tabela de users, quanto as tabelas também de tweets. Essa tabela de user aqui, depois eu vou colocar a opção para ter o path, que é a imagem do usuário. Mas, por ora, eu vou simplesmente deixar assim, porque já vai atender muito bem o que a gente precisa aqui. E depois é até interessante para mostrar como já altera a estrutura da tabela, enfim. Então, a gente vai ver muita coisa legal aqui ao longo do nosso curso. Para finalizar aqui, sempre que a gente fizer uma alteração importante, eu venho aqui e faço um commit indicando o que a gente fez. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto